O Samba O Maneco que não sai O Gerereco, o Gerereco, o Gerereco, o Checo Peco Meu Sambinho é feito assim O Gerereco, o Gerereco, o Gerereco, o Checo Peco Meu Sambinho é feito assim O Gerereco, o Gerereco, o Gerereco, o Gerereco, o Checo Peco Meu Sambinho é feito assim O Gerereco, o Gerereco, o Gerereco, o Gerereco, o Checo Peco Meu Sambinho é feito assim Eu mostro agora o meu Sambinho é diferente que eu canto assim Você já vai sentir como é, sapo, sapo, abril, vibap, vibap Novo balanço que o meu samba tem É a nova bolsa diferente que mexe com a gente, é o tal do gerereco Mas eu tive que me conformar com a nova bolsa do balanço do maneco que não sai Do gerereco, 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 checo, peco, meu sambinho é feito assim Bate com o gerereco, 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 checo, peco, meu sambinho é feito assim Bate com o gerereco, 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 checo, peco, meu sambinho é feito assim